Aleluia, falo na mão Quem tá feliz aí, dá glória a Deus, vem forte Feliz Natal, diga ô glória Quero ouvir sua voz, hein Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A tua mão, teu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar O amor descer neste lugar Quero ouvir sua voz Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui Canta igreja A tua mão, teu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar O amor descer neste lugar Eu quero ver, eu quero ver agora O seu poder A tua glória Inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o teu nome Por que sim Mais uma vez Eu quero Eu quero ver agora O seu poder Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o teu nome Porque se o Senhor me tocar Vamos lá na mão em cima Vamos lá dentro de louvar juntos Em nome de Jesus Esse é o nosso Deus, pastor Márcio Glória Canta com o servo de Deus aí Vamos juntos Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A sua mão A sua mão, seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar O amor descer neste lugar Eu quero ver a glória do Senhor A sua glória do Senhor hoje aqui A sua mão, seu poder sobre mim Os céus abertos hoje eu vou contemplar O amor descer neste lugar E aí Eu quero ver a glória do Senhor hoje em dia A sua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o teu nome Por que sim Tudo o Senhor me tocar Eu quero ver agora O seu poder A sua glória inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o teu nome Porque eu sinto do Senhor Eu quero ver agora o seu poder A tua glória, Jesus Inundando o meu ser Vou louvar o teu nome Porque eu sinto do Senhor Eu quero ver agora O seu poder A tua glória, inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o teu nome Porque eu sinto do Senhor Eu quero ver agora o seu poder A tua glória, inundando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o teu nome Vou louvar o teu nome Aleluia! Vou louvar o teu nome Porque se tudo o Senhor me tocar O Senhor me tocar Toca Espírito Santo O Senhor me tocar O Senhor me tocar Diga glória a Deus Deus abençoe Pode aplaudi-lo mais forte Toda honra e toda glória Sejam dadas ao Senhor, amém?